Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Over Power. No vídeo de hoje, minha gente linda, tô gravando sem fone, só pra ver como é. Nós vamos finalmente a dar início aos crafts automáticos. Nos últimos vídeos pra cá, não sei se vocês vêm percebendo, mas direto os meus HDs do Applied estão lotando. E daí eu tô ficando sem espaço pra armazenar item. Daí, exemplo, eu tenho ferro, eu tenho que fazer bloco de ferro. Eu tenho ouro, eu tenho que fazer bloco de ouro. Ou até jogar item fora, exemplo, o carvão que eu tenho de sobra. Pra daí a gente ter espaço pra conseguir guardar mais itens. Então, eu acho que já passou da hora da gente resolver isso. A gente tava só enrolando. Vamos resolver isso hoje. Eu estudei aqui antes de gravar, então nós vai tá tchonado. Mas antes, gostaria de falar pra todo mundo que eu estou extremamente grato por todo mundo que está espalhando a hashtag Lajota500k. Mano, surreal. Tô muito feliz que a gente, tipo, obviamente falta muito pra chegar lá. Mas eu tô muito feliz que vocês estão comigo e estão me apoiando. Tô ficando feliz pra caramba pela divulgação. E também gostaria de agradecer a todo mundo que vem se inscrevendo no canal. Vem deixando o gostei, vem ativando o sininho, vem comentando nos vídeos. Eu sei que às vezes, tipo, você pensa, caraca, ele é um youtuber, sei lá o que, ele só faz o vídeo, nananã. Mas não. Eu paro, eu leio os comentários, eu vejo o que vocês estão falando. Eu sinto, tipo, pra mim é importante pra caramba. E saber que vocês estão gostando, estão me dando apoio. Que vocês, tipo, estão sendo meus amigos, sabe? É um bagulho muito bom pra mim. Então, eu só queria agradecer a todo mundo mesmo, galera. Tamo junto. Enfim, vamos pro vídeo? Gente, olha que legal. Os mandos do Discord, que é a galera que faz o modpack. Olha que interessante que eles fizeram. Cadê o Discord? Aqui, ó. Eu vim aqui, tem um chat chamado chat. Aqui dentro do Overpower. Então, se eu vier e digitar alguma coisa dentro do Discord, sai no jogo. Olha só, tipo, eu vou enviar no Discord, hein? E olha ali, ó. Discord. Dois pontos smile. É que eu mandei um dois pontos dedo, aí ficou dois pontos smile. Enfim, legal, né? Eu queria mostrar pra vocês mesmo. Fiquei tímido. Não vou mentir, não, que fiquei tímido. Enfim, tentei dormir, mas descobri que tá de dia. Então, é oito da manhã do Minecraft aqui, então não vai dar pra dormir, não. Bom, pra quem tá sendo uma pessoa top e tá assistindo todos os episódios de Minecraft Overpower, sabe que a gente fez uma mineradora de Void nos últimos episódios. Não sei se foi no último ou no antepenúltimo. É, eu tô um pouquinho perdido nessa parte e também não passou tanto tempo de lá pra cá. Tamo no mesmo dia, por causa que nesse exato momento eu não estou em casa, mas eu me decidi que eu ia adiantar vídeo pra não deixar vocês sem vídeo nenhum dia, mano. Enfim, vamos lá no aroma, dá uma olhada em como está a nossa mineradora. Vamos ver se ela já gerou alguma coisa, como é que tá os bagulhos. E vamos ver se ele já começou a pegar aquele novo minério que vai ajudar a gente a ir pra próxima mineradora, né? Enfim, tá bom. Estamos no mesmo dia, não passou nem cinco horas, eu acho. E ele já tem dez Endorium Crystal. Levando em conta que a gente vai precisar de seis blocos e cada bloco usa quanto mesmo? A gente precisa de quase um pack de Endorium. Então eu acho que até amanhã a gente já conseguiu e dá pra evoluir a mineradora. Legal, legal, legal. E outra coisa que eu tenho certeza que vocês vão comentar no vídeo é sobre a mineradora do mecanismo, a minha digital miner. Sim, ela está lotada e eu já desliguei ela. É o seguinte, tem muito minério aqui. Porém, se eu levar eles, nem que seja metade. Tanto duplicar quanto esquentar, ou só levar assim, o sistema vai lotar e não vai ter como fazer nada. Então o meu plano hoje é a gente literalmente chegar aqui, arrumar o problema do espaço pra depois começar a pegar esses minérios e o da outra mineradora, entendeu? Enfim, também em um dos últimos vídeos a gente estava tentando mexer com DeepMob Learning pra gente conseguir fazer pólvora automaticamente, pra gente poder partir pra singularidade da TNT. E olha que legal, com esse pristínio eu consigo gerar um pack de pólvora de uma vez. É um bagulho muito roubado. O problema é que pra fazer ele, eu preciso de vários itens que não são infinitos, mas alguns eu já tô conseguindo desenrolar isso. Porém, a parte que me ferra é quando eu consegui automatizar a máquina. E é exatamente por isso que eu tô afim de aprender a fazer craft automático. Porque tem essa e várias outras coisas que eu nunca consigo fazer automaticamente porque é muito complexo. Então hoje nós vamos ficar... Tá bom, vamos por parte. Vocês estão vendo que o nosso HD tá cheio? Vamos tentar fazer um HDzinho de 1K, só pra ter um pouquinho mais de espaço. Tá bom, pra fazer o nosso disco de 1K, a gente tem tudo menos... O Logic Processor. Depois do Logic Processor, a gente já decorou esse passo a passo. Porém, eu acho que eu tô afim de partir, em vez de usar o Inscriber, usar o ME Circuit Etting. Porque ele poupa um trabalho. Em vez de eu ter que fazer o Printed de ouro ou de silicone, pra depois mostrar cadstone, eu posso colocar só as barras dos minérios. Então, eu quero tentar fazer essa máquina hoje. Vamos ver o que nós tem tanto. Ó, a gente... Caraca! A gente tem tudo menos o item do meio. Tá, esse Fluix Logic Unit, pra fazer ele... Opa, são uns bagulhos difíceis aqui, mano. Tá bom, nós vamos precisar de um Engineering Processor. E pra fazer ele, eu preciso de Printed de silicone, Redstone e Engineering de diamante. Tá bom, vamos colocar o Engineering. Pegar um diamante. Boa! Agora, nós fazemos um de silicone. E agora, a gente junta tudo e faz o Engineering Processor. Beleza, conseguimos. Agora, falta duas. Carbonic Fluix Complex. Que pra fazer eles, eu preciso de silicone, carvão e Flux Dust. Eu acho que eu tenho tudo. A Flux Dust, eu não tenho, tá. Então, é só vir aqui no nosso Pulverizer. Pulverizar esses dois. Boa! Joga eles aqui. E tem uma. Ah, então eu vou ter que pulverizar mais dois, eu acho. Beleza, foi. O que tá faltando agora? Tá faltando só as barras de Fluix, tio. Tem que ser do Lazy aí mesmo? Tem que ser. Dá pra fazer ela na Alloy Smelter, colocando uma Fluix Plated Iron Ingot. Pra fazer ela, eu venho no meu Scriber, coloco mais um Carbonic, um Ferro e um Skystone. Então, o problema é que não dá pra conseguir Skystone pelo fato da gente ter removido o spawn daqueles meteoros do Applied. Que é onde consegue eles. Porque tava cagando a base de todo mundo. Então, nós tirou. Bom, então, seguindo a lógica da vida, o único jeito de conseguir Skystone é você literalmente pegar a essência do Skystone. Que tem que ter Skystone. Então, é um bloco impossível de se obter. Porém, eu tenho certeza que se for falar com os caras do mod pra fazer esse bloco, eles vão falar pra colocar uma Cambodestone com corrente preto, que é uma pedra preta. Então, eu vou fazer uma troca equivalente aqui, galera. Porque senão, literalmente, eu vou só ter que esperar eles fazer isso que manualmente vai demorar um montão. E daí o vídeo não sai pra vocês. Então, eu vou mostrar tudo pra ser justo, tá ligado? Porque eu podia falar, fingir que eu tinha guardado antes de trocar de mapa. Eu podia fingir que eles deram. Eu podia fingir que tinha craft. Mas eu vou ser honesto. Não tem. Eu vou falar pra eles colocarem, porque mais pessoas vão precisar. Mas por agora, como eu tô... Nesse momento, nesse vídeo, eu tô viajando. Eu preciso, eu mesmo, resolver essa parte. Que se eu for esperar pra eles, talvez eles não possam hoje. E agora já é oito da noite e tal. Então, eu espero que vocês entendam ao meu lado. E que se fosse pra cheitar um bagulho que não fosse ter no jogo, é mais fácil zerar o avarite num dia só. Então, vamos fazer, tipo, logo um pack dessa pedra. Daí a gente nunca mais pega, tá ligado? Até os caras pegarem craft. Pega aqui, um pack de cobblestone. Pega um pack de insect, que é o bagulho de lula, né? Ó, pega os dois aqui, ó. Vai pra lá e vai pra lá. Daí a gente pega aqui, ó, um pack de skystone. Tira do bagulho, porque nós não quer afuscação desses bagulho aqui. Acho zoado. Porque imagina se eu jogasse titano, pegando os bagulhos criativos, assim, do nada. Eu nunca ia ter essa base aqui, não ia ter o porquê. Então, sei lá, eu não entendo muita graça, sinceramente. Sei lá, exemplo. A minha time inabora, eu tava acabando toda hora e tava ruim pra mim. Tipo, tava ruim de usar. O que eu fiz? Fui lá e fiz outra máquina que acelera a mãe ainda, tá ligado? Isso que eu acho legal. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é legal você conseguir fazer as coisas e melhorar cada vez mais. Mas não, tipo, só ficar trapaceando, sabe? Enfim, pegamos a nossa skystone. Agora a gente vem aqui e bota ela no pulverizer. Ó, o galetinho entrou. Vamos dar um aí. Boas, conseguimos o nosso skystone dust. Boa. Vamos pulverizar mais oito flicks crystal. Pra dar oito carbonic flicks complex. E daí a gente pega as oito barras de ferro. Vamos pegar ela já. Boa. Agora a gente vem aqui, espalha pra cá. Aperta um shift. Vem aqui no scriber. Esse scriber não deixa por mais de um? Scriber não deixa por mais de um, gente. Vocês sabiam dessa? Enfim, o que importa é que tá indo, né? Daí eu posso só pôr na fornalha? Ah, que ótimo, então. Nossa, essa fornalha aqui é roubada. A fornalha já é oitenta e cinco por cento mais rápida. Eu fui lá e botei ela pra ficar quarenta vezes mais rápida. Não vou mentir que eu meti um louco na fornalha mesmo. Boa. Temos quatro barras. Agora a gente consegue fazer o nosso flicks logic unit. E agora a gente pode fazer o nosso ME Circuit Etcher. Que ele é nada mais, nada menos que um scriber. Igual a gente que já tinha. Porém, ele tem todos os inscribers de todos os tipos automaticamente colocados neles. Então, exemplo. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, pra fazer o logic processor de ouro, eu tenho que fazer o printed de ouro e depois de silicone e depois de redstone. Então, eu teria que fazer um, dois, três processos pra fazer um item. Com esse daqui que é tudinho só, eu só coloco o redstone silicone e ouro. Foi um processo. Então, tipo, ele é uma versão melhorada da máquina pra deixar as coisas mais rápidas. Então, eu acho ele bem legal. Enfim, por algum motivo que não faz nenhum sentido na vida, eu vou colocar ele aqui mesmo. Aqui tá um lugar ótimo pra mim deixar ele. Tá, agora uma coisa que vai ser uma boa seria eu dar uma tirada nessas madeiras aqui. Que eu vou precisar de espaço pra trabalhar, gente. Bom, com ele já facilita um pouco minha vida pra fazer os inscribers. Mas pra fazer crafting automático, eu ainda não tô nem perto. Tô cheio de máquina pra fazer ainda. Mas, como eu já fiz ele, eu posso tirar ele da minha lista aqui. Agora, o próximo item que eu tenho que fazer é um... Eu tenho um glass cable? Tenho. Eu tenho um glass cable. Vou pegar esse único glass cable. Vou colocar ele aqui. E agora, eu tenho que captar um ME Pattern Terminal. Pra fazer ele, eu preciso de um ME Crafting Terminal. Que eu preciso de um terminal. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vou ter que fazer vidro de quartzo. Vamos ter que fazer painéis aqui do Applied. Pra depois pegar o painel com uma crafting table. Que eu vou ter, ou não? Beleza. Eu tenho que pegar o painel, misturar com o Formation e com o Annihilation Core. E junto com o Logic Processor. Mas, por mais que seja um processo um pouco trabalhoso. Agora, tá ficando um processo mais rápido. Quer ver? Ó. Vou fazer um pack de ouro aqui, ó. Silicone. Headstone. Lembra tudo que nós tínhamos que fazer antes pra fazer aqueles itens? Olha agora. Se eu quiser, ainda dá pra acelerar, olha. É só isso. Bem mais rápido, né, gente? Tá. Vamos fazer um Formation Core e boa. Agora, o outro é o Annihilation Core. Que ele é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Eu vou precisar de outro Fluix Dust. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha pego, né? Ó. Agora, tu vendo essa Fluix Dust que toda hora nós temos que pegar aqui, colocar, blá, blá, blá? Dava pra ensinar a máquina a fazer isso pra gente, tá ligado? Então, dá um bagulho que é da hora. Pegamos aqui o nosso Logic Processor. Fizemos um ME Terminal. Agora, a gente pega o ME Terminal. Coloca junto com uma Crafting Table. E com o Calculation Process. Que aqui seria um montão de coisa pra fazer. Já aqui, silicone, headstone e quartz. Puri Quartz. Tá bom. Agora, pra facilitar a nossa vida, a gente vai precisar de uma câmera de enriquecimento. Eu vou precisar de um Osmium e uma Headstone. Tá bom. Uma Headstone aqui. E um Osmium aqui. Beleza. Boa. Vem aqui, joga pra cá. E câmera de enriquecimento. Boa. Com a câmera de enriquecimento pronta. Meu Deus, eu tô ficando com muita máquina, gente. Vou colocar aqui agora. Tá acabando os cabos que passam muita energia, gente. Vou ter que fazer uma farm deles. Enfim, com a câmera de enriquecimento aqui. A gente vem aqui. Taca o Quartzo. E ele vira um Quartzo puro. Então, isso adianta a nossa vida em 10 mil por cento. Vocês não tem noção. Taca ele aqui. Temos um Calculation Processor. Taca o Calculation Processor aqui. E pronto. ME Crafting Terminal. Agora, o último passo é colocar um Engineer de diamante. Que é silicone, redstone e diamante. Então, silicone, redstone e um diamante. Não sei se vocês conseguem perceber, mas, tipo, só de a gente ter feito esse ME Security Etcher, que ele agiliza o processo, a gente tá poupando, tipo, uns 10 minutos, de verdade. Enfim, temos um ME Partner Terminal aqui. Boa. Fizemos um dos itens mais difíceis de ser feito até agora já. Agora, com ele, a gente pode criar Crafts Automáticos, galera. Nossa, agora o bagulho fica bom. Porém, não vamos lembrar. A gente precisa de mais coisas. Não vamos precisar de um Molecular Assembler. Eu acho que tem como fazer. Temos um Molecular Assembler. Ih, não. Não sei não o que faz, não. Tem um Molecular Assembler. Faltou o quê? Faltou uma Crafting Table. Ótimo. Molecular Assembler tá feito. E o Molecular Assembler serve pra craftar itens automaticamente. Exemplo. Uma madeira bruta vira quatro madeiras refinadas. É, é basicamente isso que ele faz. Vamos deixar ele aqui. E como ele tá piscando colorido, significa que ele tem energia. Então, tá bom. E o nosso amigo porquinho aqui, acompanhando a gente nos Crafts Automáticos. Oi, meu Deus do céu. Fofo. Tá, o próximo processo, a gente fazer uma ME Interface. Beleza. Formation Core feito. E Annihilation Core feito. E agora temos o nosso ME Interface. Caraca, essa máquina aqui é tunada, hein, gente. Deixa eu até ver onde eu vou colocar ela. Eu acho que eu vou colocar ela aqui embaixo, porque eu sou louco. Aqui, ó. Beleza. Agora que nós temos o nosso ME Interface, eu preciso fazer mais um ME Interface. E olha que engraçado. Agora eu pego ele e coloco aqui dentro. E daí ele vira um cabo de ME Interface. Igual esses daqui, olha, exemplos. Que eu coloquei aqui, ó. Grudado na fornalha. Tipo esse MEI Sport Bus. Que legal, né? Agora tá acabando. Falta três itens apenas. Ele precisa de um Crafting Co-Processor Unit. E pra fazer ele, é... Eita, é meio caro esse daqui. Gente, meu Deus. Olha a maquinação que tá aqui, se nessa palavra existe. Enfim, se vocês estão gostando desse vídeo com bastante crafting, bastante coisa inteligente aqui que nem eu entendo, deixa eu gostei e comenta aí com a lajota 500k, beleza? Nos comentários. Mas eu não pretendo fazer muitos vídeos tão técnicos assim, até porque eu não sei se tanta coisa técnica eu tive que estudar antes de fazer esse vídeo. E eu também ainda não preciso de muita utilidade. Eu só quis fazer esse daqui porque eu preciso muito de crafting automático. Então, espero que vocês estejam gostando de verdade. Eu tô tentando fazer da forma mais legal e simples o possível pra todo mundo conseguir entender, beleza? Enfim, vamos espalhar dois Calculation Process aqui e a gente vai ter uma Crafting Unit. Mas vamos fazer duas porque a gente vai precisar de duas. Beleza, vamos pegar um Engineering Processor e juntar ele com a nossa Crafting Unit. Com isso, nós temos um Crafting Co-Processor Unit. A forma mais fácil de explicar o que ele faz é o seguinte. Vamos supor que eu mande a máquina fazer um Crafting Automático. Ele vai usar. Se eu mandar ela fazer dois Crafting Automáticos, vai usar dois dele. Basicamente é isso. Então, a gente vai começar com um. Porque não tem porque ter mais de um, pra ser sincero, no começo. E também vamos fazer um Crafting Storage. Ele funciona mais ou menos assim. Ele é a memória de quão complexo pode ser o Crafting. Então, exemplo. Refinar uma madeira pode ser o mais básico. Agora, você fazer uma Kikoku que usa 40 milhões de Craftings, usaria bastante. Acho que é a melhor forma de explicar porque nem eu entendo muito bem, pra ser sincero. Enfim, pra fazer ele eu preciso de fazer... Ah, beleza, isso aqui dá. Pronto, craftei tudo aqui que eu precisar. Vou fazer um, dois desse. Daí coloca tudo aqui, tudo aqui. Manda pra cá, manda pra lá. Faz aqui. Virou um de 4K já? Virou um de 4K. Pega o 4K, vem aqui, mesura com o Crafting Unit e temos o 4K Crafting Storage. E olha que legal como ele fica aqui. Se você colocar mais um, ele vai juntar. Tem que ser, tipo, sempre par. Tem que ser sempre um número par. Então é dois, quatro, seis e por aí vai. Enfim. Galera, tá quase pronto o nosso sistema de Crafting. Só falta um item, que é o Plank Pattern. Foi. Agora nós temos Crafting Automático. Caraca, deu trabalho? Deu. Demorou? Demorou. Mas foi. Bom, eu acho que o primeiro item que a gente podia ensinar pro nosso Crafting Automático é uma coisa que a gente usa muito, que é o Processor de Ouro. Vamos ensinar ele pro primeiro de todos? E agora pra ensinar, olha que maneiro. Nós colocamos um Blank Pattern aqui. Muda pro modo de Processo, porque ele é um processo que vai ser feito. Ele vai usar um ouro, vai usar um silicone e vai usar uma Redstone. E ele vai nos entregar um Logic Processor. Aprendemos a fazer Logic Processor. Agora a gente vem aqui atrás, ó. Coloca o nosso M-Interface. Coloca o nosso Crafting Automático aqui. Pega um cabo aqui de vidro só pra ter cabo mesmo. E agora a gente liga ele junto com o nosso sistema. Bom, vamos torcer pra que eu tenha acertado de primeira, já que é a primeira vez na minha vida que eu tô fazendo isso. Mas se tudo der certo, a gente vai estar Crafting Automáticamente o de Ouro. E depois a gente pode configurar vários outros. Dá pra configurar, exemplo, desde fazer um processador até fazer, tipo, sei lá, todas as máquinas que tem aqui. Dá pra ensinar ele a fazer singularidade do zero. Cara, tipo, é um bagulho muito surreal. Enfim, vamos ver se tá funcionando. Ó, vamos descer tudo aqui. E tá vendo que aqui, ó, no nosso sistema a gente não tem nenhum Logic Processor? Eu vou mandar ele fazer um. Calma aí que eu meio que eu acabei com o silicone que a gente tinha. Calma aí. Se não tiver item, não tem como fazer, né? Tá, ó, vamos de novo, vamos de novo. Vamos pedir pra ele fazer um, ó. Ele tem tudo, então, Start. Se tudo der certo, ele já jogou os itens aqui, ó. Já jogou, ele vai começar a fazer. E quando terminar, ele vai chupar os itens e vai mandar pro sistema. Fica vendo, ó. Fez um aqui, ó. Vai passar um tempinho e ele vai pegar. Ah, tá. Eu tive que ativar o AutoSport, mas tá de boa. Agora, a gente já tem um Logic Processor. Mas vamos fingir que esses dois que a gente tem aqui não existem. E que eu quero dois. Mas manda fazer dois. Ele vem aqui, vai jogar o item pra fazer dois. Quando terminar, agora ele vai pegar o item automaticamente. Vai mandar pro sistema. Então, agora você deu um arroba applied. Temos dois. Caraca. Funcionou, mano. Quem diria. Meu Deus do céu. E se eu vim aqui, agora, pegar um Blank Pattern. Subir aqui, olha. E ensinar ele a craftar o componente de 1K. E eu mandar pra cá, pra baixo. E eu jogar ele dentro aqui dessa ME interface. Eu posso pedir pra ele fazer 1K. Quer ver? 1K. Ele vai fazer um Storage Componente de 1K pra gente. Tipo, nesse caso, faltou esses puros e certos Quartz. Mas, na teoria, conforme eu for evoluindo com os meus itens, eu posso ensinar ele a fazer esse Quadros se faltar. Então, se ele quiser craftar um item e faltar o Quadros, ele sabe que ele pode pegar o Quadros daqui e mandar pra cá. Vocês estão entendendo? Vamos mandar muito legal. Tipo, então, vamos colocar o Quadros aqui, olha. E vamos escrever 1K. Eu vou mandar ele craftar 3 de 1K pra nós fazermos de 4K. Quer ver? 3. Start. Enquanto isso, vamos ver como que crafta de 4K, né? Ó, pra fazer o de 4K, eu preciso de algumas coisinhas até aqui de boas. O problema é, eu preciso de um Calculation Processor. Então, eu vou lá e ensino ele a fazer esse. Calculation Processor é Puri, com Redstone e com silicone, né? Tá bom. Peguei o Blink Pattern aqui, ó. Esse de um cara, ele já sabe fazer. Agora, eu quero que ele saiba fazer um processo. Como que é o processo mesmo? É Redstone, silicone e Puri. Headstone, um silicone e um Certos Quartz puro. E isso, pra ele, ele tem que entender que vai dar um Calculation Processor. Então, eu vou ter que fazer uma vez, né? Calma aí. Ó, eu venho aqui, crafto item uma única vez. Agora, eu venho aqui no Pattern e falo que ele vai aprender a fazer esse item assim. Ó, que legal. Eu coloco ele aqui, já que ele faz nessa máquina, né? E agora, eu venho simplesmente aqui e ensino ele a fazer o disco de 4K. Já que é um craft, eu coloco aqui. Então, vamos ver o que a gente tem do Applied nesse momento, ó. A gente fez 3 de 1K que eu mandei ele fazer. E agora, eu vou mandar ele fazer um de 1K. Vai faltar um Quartz Glass. Pra fazer o Quartz Glass, a gente não automatizou. Então, a gente só pega aqui o Quartz. Vamos completizar ele pra fazer. Tá bom, já. Se a gente quiser, a gente dá um Arroba Applied aqui. E vamos mandar ele fazer um único de 4K. Vamos ver se ele vai conseguir. Start. 4K. Tá aqui. Ah, já. Caraca, já fez. Meu Deus. Tá fazendo, hein? Vamos ver, vamos ver. Boa. Fez. Aí, ó. Mano, esse bagulho é muito bom. E agora, é só fazer duas histórias de Quartz aqui, ó. Uma. Duas. Venha bem aqui, ó. Coloca aqui. Coloca aqui. Bum, bum. E pronto. Fazemos mais dois discos de 4K. E agora, a gente cabe muito mais isso em nosso unitário. E futuramente, se a gente quiser, a gente pode fazer todos aqueles de um Kavirat 4K, 16K. E por aí vai. E a gente pode automatizar essa máquina do DeepMobile Learning. E dá pra fazer tudo que a gente tinha dificuldade. Agora é possível. E de forma automática, fácil e eficiente, mano. Caraca. Bom, eu sei que esse vídeo a gente passou, tipo, 90% do vídeo inteiro aqui dentro dessa sala, só nessa área, fazendo esse negócio. Eu sei que é um bagulho diferente, é um bagulho complexo, é um bagulho tecnológico. E às vezes, nem todo mundo gosta. Porém, pro avanço da série, eu precisava fazer isso. E eu acredito que é um avanço muito grande pra eu fazer em off. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês queiram mais vídeos no canal. Porque no próximo vídeo não vai ser assim de máquina, mas pro próximo vídeo existir eu tinha que fazer esse, beleza? Mas eu gostei do vídeo. Eu acho que ficou legal, ficou informativo e ficou diferente. Enfim, vejo vocês amanhã. Muito obrigado por tudo que vocês fazem na minha vida, vocês são incríveis. Se quiser fazer uma coisa da hora, mano, comenta aí. Quem viu até aqui, comenta lá, J500K, minha hashtag. E depois coloca troféu de porco, troféu de porco, porque o troféu de porco é legal. Enfim, é isso, vejo vocês amanhã. É nóis, falou e oba! Ah, e o que vocês acharam de eu gravar um vídeo sem headset? Eu gravei pra testar só. Fiquei com vergonha.